Olá pessoal, estamos na região centro-oeste do Brasil, estado de Goiás, na cidade de Trindade. Essa bela cidade é conhecida nacionalmente e mundialmente pelo turismo religioso. Faremos um voo sobre a nova matriz da igreja católica que está sendo construída nesse município. O município recebe milhares de pessoas na religião católica todos os anos no período da Romaria. E para abrigar todo esse pessoal está sendo construída essa grande obra de arquitetura e engenharia. O local escolhido é estratégico para contemplar toda a beleza à sua volta, onde podemos observar as lindas pastagens, matas e até mesmo a grande cidade de Trindade. Homens e mulheres trabalham diuturnamente para a construção da mesma, fazendo que torne um ambiente agradável, aconchegante e principalmente para você alimentar a sua fé. Além das grandes igrejas da religião católica, a cidade também conta com um pessoal muito acolhedor, comidas típicas e ótimos lugares para passar o dia e estar com a sua família. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo, um forte abraço e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A cidade de Trindade é linda, acolhedora e com certeza não irá arrepender de estar vindo conhecendo a cultura do pessoal, as igrejas, os parques e tudo de bom que a cidade tem a oferecer.